A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Os deputados do Rio Grande do Sul aprovaram um projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Esse é o primeiro passo para o governo gaúcho ficar três anos sem pagar dívida com a União. Para aderir a esse regime, o Rio Grande do Sul terá que privatizar estatais e congelar investimentos públicos. Veja na reportagem de Guilherme Oliveira. Após 11 horas de votação, os deputados da base aliada do governo Sartori conseguiram aprovar às 4 horas da madrugada desta quinta, por 30 votos a 18, a autorização para que o Estado do Rio Grande do Sul possa aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Esta votação demonstra ainda mais o caráter antidemocrático do governo Sartori. O governo Sartori não dialoga com os representantes dos trabalhadores, o governo Sartori não dialoga nem com os deputados, pois até deputados da base do seu governo não conheciam o projeto. O projeto que vai aumentar a dívida do Estado. Hoje o Estado tem 60 bilhões de dívida, em cinco anos nós vamos subir o estoque dessa dívida para 90 bilhões, o Estado vai ter uma carência para não pagar, mas em compensação quando começar a pagar, a prestação será 50% maior do que é hoje. Eureka 2018 lutando pela diversidade, respeito e igualdade é o tema do carnaval do Bloco Eureka. Eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Bloco tomou as ruas de São Bernardo hoje para mostrar as questões que preocupam a juventude. A reportagem é de Leandro Chaves. Essa turma aí cheia de energia nem esperou o fim do dia para cair na folia. Muita purpurina no rosto, tinta no cabelo e quando a turma do barulho começou a esquentar a bateria, ninguém segurou mais. Agora é para valer. Está aberto o carnaval de 2018. Está declarado muita luta em busca do respeito da diversidade e da igualdade. A Kidawani falou bonito e foi exatamente por este motivo que centenas de jovens se reuniram hoje na sede do projeto Meninos e Meninas de Rua, em São Bernardo do Campo. Desde 1992, o Bloco Eureka, Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, sai às ruas da região para abordar temas sociais que provoquem reflexões sobre os direitos da juventude. E no Rio de Janeiro, carnaval e defesa da democracia andam juntos. O Bloco Ladrão de Corações, uma homenagem ao ex-presidente Lula, usou a alegria e muita ironia na sua concentração no centro da cidade. Tem samba e tem militância. A esquerda tem compromisso com a alegria, com a festa, com a rua, com a confriterização. A esquerda é de luta e a esquerda é festeira. E está gritando Lula, 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 porque Lula simboliza a esperança, a alegria, um futuro brilhante para o povo brasileiro. Carnaval da resistência, o Bloco Ladrão de Corações reuniu no centro do Rio defensores da democracia e do direito de Lula a ser candidato. Um ato diferente, sem discurso, sem palanque, mas com muita animação. Sobra criatividade nas fantasias. Cândida ironiza a falta de provas no processo contra o ex-presidente Lula. Porque Lula é inocente e porque eu quero prova. Até agora não tem? Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com